E aí, enfim, né, gente, estamos repercutindo como os caras estão destruindo o Brasil, e foi incrível, porque se o Bolsonaro demorou dois meses para responder e-mail da Pfizer, em cerca de 12 horas ele respondeu ao Comembol e trouxe a Copa América para o Brasil. É, galera, isso aqui anunciou hoje a Comembol, que é a entidade de futebol da América Latina, e escreveu, o Brasil receberá a Comembol Capo América 2021, o melhor futebol do mundo, levará alegria e paixão de sul-americanos. A Comembol agradece ao presidente Jair Bolsonaro e a sua equipe, assim como a Confederação Brasileira de Futebol. Nossa, gente, que nojo, que nojo, o futebol já teve alguma coisa boa, cara? O melhor futebol do mundo, se você me meter ao Bolsonaro, o melhor futebol do mundo, que tomou sete em casa, essas marcas, essas empresas, esse presidente, é tudo falácia. E aquele papinho, né? Quando alguém faz crítica, quando algum atleta faz crítica ao governo Bolsonaro, como aquela jogadora do vôlei fez, lembram? Não pode misturar esporte com política, dizem aí bolsonaristas irritados, mas aí quando acontece esse tipo de coisa, como houve lá em 2019, aí pode, aí está liberado, aí está tudo bem, né? Isso aqui foi em 2019, Bolsonaro tirando foto também na Copa América, vencida pelo Brasil, e tal qual os militares fizeram lá nos anos 70, esse sujeito, hoje em dia, tenta usar a seleção brasileira para se promover. Isso aqui foi em 2019, o Bolsonaro ainda não tinha contribuído com as 460 mil mortes. A minha expectativa é que essas pessoas que tiraram foto aqui, né? Gabriel Jesus, o Miranda, que é um excelente zagueiro, Felipe Luiz, que eles não entrem nessa imagem com esse sujeito. Não entrem, cara. Vocês estão sendo coniventes, vocês estão ajudando, dando palanque para um sujeito lesa pátria. E repito, demorou dois meses para responder e-mail da Pfizer sobre negociação de vacina, mas para responder a Comebol demorou 12 horas. Calma aí, o que eu estou dizendo tem amparo. Ó, a 17 horas, 17 horas, a Comebol anunciou suspensão da Copa América na Argentina e não tinha descartado cancelar o torneio. Isso aqui foi às 17 horas que eles anunciaram a suspensão. Às 17 horas, eles estavam estudando outra sede para o torneio, para a Copa América. Bom, aqui ontem, às 10 da noite, confirmada a suspensão da Copa América. Menos de 24 horas depois, a Comebol anunciou que a Copa América seria no Brasil. Ou seja, menos de um dia. O Bolsonaro demorou menos de um dia para responder a Comebol. Demorou dois meses para responder a vacinas da Pfizer. Prioridades, gente. Prioridade desses caras é o poder. São os votos. É gente sem caráter. É gente sem vergonha na cara. É gente que está destruindo a imagem até da seleção brasileira. Eu não vou torcer para esses caras aí, não. Foi mal. Seleção brasileira, boa sorte. Eu vou torcer pelas mulheres, tá? O time feminino do Brasil, que essa sim tem garra e merece em nossa torcida. Esse Neymar, cara. Esses machos aí ganhando um rio de dinheiro para fazer palanque para o presidente da República. Não vou nem assistir esse lixo aí. Se tiver a Copa América feminina, eu vejo. Mas respeitando o direito de cada um e o direito à informação, principalmente, ignorem minha opinião. E vamos tratar que a Comebol anunciou a Copa América lá. Lá não. Aqui no Brasil. Um país que teve 462 mil mortos por Covid-19, que ocupa o segundo lugar do mundo com mais óbitos em decorrência da doença. Por que eles estão dizendo isso? Porque a situação... A Copa América foi cancelada lá na Argentina pela intensificação da pandemia da Covid-19. Que solução genial, né, gente? A pandemia está grave na Argentina. Então vamos trazer para o Brasil, que é o segundo país com o maior número de óbitos. Comebol, CBF, esses cartolas desses times. A gente leva a pátria, cara. A gente toma 7x1 não é à toa. Não é à toa. E tem que tomar mais, cara. Tem que tomar vergonha na cara e parar de dar palanque para gente oportunista. Parar de usar o futebol para ajudar a gente poderosa e podre. Desde as campanhas mais míticas que foram usadas por poderosos, a gente pode ressaltar a campanha de 70. A ditadura militar perseguindo, torturando, matando e ocultando cadáveres aqui dentro. Se aproveitou da vitória do Pelé. Aliás, eles até deram um treinamento físico para aquela seleção de 70. Justamente porque tinha interesse nisso. E defendendo essa ideia, quem que está lá? Quem que está lá? Sempre partido militar. Dessa vez, através do seu iminente Mourão. Mourão diz que Copa América no Brasil representa menos risco do que na Argentina. É menos risco para os argentinos, né? Porque aqui no Brasil a gente está ferrado, cara. Está ferrado. Aliás, Copa América será transmitida justamente pelo SBT. É, gente. Isso aí eles também não vão te contar, não. SBT que é aliado do governo. SBT que é do Silvio Santos. Cujo genro, o Fábio Faria, é ministro do governo Bolsonaro. E ele vem me dizer que é imprensa de esquerda. É mole, gente. É mole isso. Cara, é tipo, é sem tamanho, nível de... Essa galera toma um cogumelo muito pesado, não é possível. Enfim, vejam aí o que disse Mourão. Vai trazer menos risco no Brasil do que na Argentina. O vice-presidente Mourão disse hoje que a realização da Copa América no Brasil representa esse menor risco. O planejamento inicial era fazer o torneio na Colômbia e na Argentina. Não rolou. Nas últimas semanas das voltas, com crise política e manifestações de rua, a Colômbia disse que não conseguiria receber o torneio. Mas que pode ser um convite para os manifestantes brasileiros retornarem às ruas. Nem se a Colômbia desistiu aqui. Na Colômbia foram protestos violentíssimos, né, gente? Ressaltos. Foi bem tenso o negócio ali, com direito a mortos. Aliás, manifestações que acabam com mortos é uma coisa gravíssima. Aqui no Brasil a gente teve gente cega em manifestação, né? Porque também é bem pesado. Bem pesado. Mas no caso da Colômbia foram mortos. Vocês viram que a coisa estava muito complicada. Então a Colômbia não quis porque teve protesto. A Argentina não quis por conta dos altos índices de Covid. Sobou para o Brasil. Especialistas, portanto, também foram bastante contrários a esse torneio. Não é o momento. Comenta o especialista da decisão da Comebol de Semidiária Copa América no Brasil. Ouvidos pelo G1, eles criticaram dessa decisão. Avaliam que os riscos incluem aumento de viagens dentro do país, importação de novas variantes e o aumento da taxa de contágio. Marcelo Otsuka, infectologista, como coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, afirmou que nesse momento, esse momento não é ideal para receber uma competição desse porte. O Brasil tem um alto número de casos e ainda vive um platô de óbitos e números que ainda são alarmantes. Próximos a duas mil mortes por dia, lembrou Otsuka. Já a médica Lúcia Pelanda, professora de Bibliologia e Reitoria da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, fez avaliação semelhante. Não é momento. Quando o país enfrenta o risco da terceira onda, há um simbolismo muito forte. Precisamos de uma campanha de comunicação para o engajamento de toda a sociedade. Quando ídolos e pessoas que a população admira estão vivendo a vida normal, sem máscara, despeitando as regras, isso tem um impacto grande. Precisamos da ajuda de todos os setores agora, afirmou a pesquisadora. Mas aqui ela tocou um ponto primordial, que também explica por que o Bolsonaro foi tão rápido para aceitar a Copa América no Brasil e tão lento para aceitar a vacina da Pfizer. Ele quer atletas jogando sem máscara, comemorando sem máscara, tentando normalizar a vida na cabeça da opinião pública. Ele vive disso. A tese dele é que deixa o vírus correr aí, não vai acontecer nada, a gente não pode parar e quebrar o país por conta disso. É a tese que ele levanta. É uma tese falsa, porque estudos muito robustos já mostraram que países que fecharam suas economias conseguiram reabrir mais rápido e retomá-las mais rapidamente. Não fica nesse vai, não vai, no Brasil, onde ninguém mais tem confiança de ir para a rua, consumir. Eu não tenho, eu não vou no restaurante, cara. Me dá um medo gigantesco. Mas o presidente da república quer normalizar isso. Ele vive disso, cara. Uma coisa impressionante. Impressionante.